Se tem ou não quem me falha, Se tem ou não quem me falha, Mas morrerei qualquer dia, Nos mesmos lençóis de paia, Mas morrerei qualquer dia, Nos mesmos lençóis de paia. Que não se sigam as meninas, Sempre as ladrinhas dos olhos meus, De tudo eu acho capazes, Os maus capazes, Os olhos teus, De tudo eu acho capazes, Os maus capazes, Os olhos teus, Teus olhos amendoados, São comparados a dois cachorros, Que quando tocam meninas, Pelas esquinas, Dizem pirucos, É preciso que lhes diga, Que as favoritas, Nem todas são, Como as pedras, Que nas ruas, Gastas e ruas, Sem coração. Como as pedras, Que nas ruas, Gastas e ruas, Sem coração. Diz-nos tudo, Sem galhar, Sem desangar, Tem mil cuidados, Sem põe em triste celos, Prefiro vê-los, Nos teus pecados, Não quero os teus ruínos olhos, Correndo a brólios, Livro-nos Deus, Que causassem tais ruínas, A essas meninas, Dos olhos meus, Que causassem... Tais ruínas, Essas meninas, Dos olhos meus, Para mim, Tem mais dor, Do que o cheiro da avózinha, Para mim, Tem mais valor, Do que o cheiro da avózinha, Não há relíquia mais linda, Que o cheiro dos meus afetos, Não há relíquia mais linda, Que o cheiro dos meus afetos, Quem sabe se serve ainda, Para agasalhar meus netos, Quem sabe se serve ainda, Para agasalhar meus netos, Para agasalhar meus netos, A ambição despedida, Que a minha alma contém, A ambição despedida, Que a minha alma contém, A agravê-lo toda a vida, A agravê-lo toda a vida, A aos ombros de minha mãe. Obrigado.